O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Quando o Espírito de Deus fluir E a igreja começa a sentir Grandes coisas poderão acontecer Não temas glorificar Aleluias, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Amados, queridos de Deus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Que o Senhor derrame sobre a sua vida e sua família As ricas bênçãos celestiais Pastora Jocenete, bom dia Pai do Senhor Bom dia Pastor, bom dia povo de Deus Família Pão da Vida Que Deus abençoe Essa quinta-feira Abençoada na presença de Deus Um bom dia especial Amém, queridos Hoje nós vamos falar sobre o nosso Consolador O Espírito Santo Jesus quando Ele veio à Terra Ele disse que nós não poderíamos mais viver sem a presença de Deus Aleluia Então Ele disse Eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo E Ele vos mostrará tudo e testificará de mim É nessa mensagem que nós vamos Porque o crente precisa do Espírito Santo Para nortear a sua vida Aleluia Toda a Terra Está debaixo do poder de Deus Toda a Terra precisa do poder de Deus Nós temos que ter uma concepção de vida De que sem o Espírito Santo nós não somos nada O Espírito Santo de Deus é quem guia nossos passos, nossos caminhos São os frutos e os dons espirituais Que norteiam nossas vidas O Espírito Santo nos mostra aquilo que devemos fazer ou não fazer É através do Espírito Santo de Deus que nós podemos sentir Deus presente na minha e na sua vida Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos absolutamente nada Jesus Cristo, quando Ele foi batizado para seguir o Seu Ministério Ele foi levado ao deserto para ser tentado Mas Ele foi levado pelo Espírito Santo Por isso que Ele venceu Por isso que Ele operava tantos milagres, tantas maravilhas Por causa da presença do Espírito Santo em sua vida Do que seria, irmãos? Essa nossa Terra sem o Espírito Santo Do que seria a Terra se não fosse o povo de Deus? Sim, o povo de Deus Aqueles que são chamados para fazer a diferença Os que são sal da Terra e luz do mundo Os que no meio de tanta crueldade Fala de Deus E demonstra o amor que Deus tem por cada um deles Levando a Palavra de Deus a todos os corações Nós precisamos disso Você já imaginou a sua vida Sem o Espírito Santo? Você já pensou a sua vida como ela seria Sem a cruz de Jesus? A cruz Ela é cruenta Mas foi nela que Jesus demonstrou o seu amor por mim e por você Na hora que nós vemos uma imagem de uma cruz Nós imaginamos que ela é o que representa Do amor de Deus por mim e por você É na cruz que nós podemos ver A demonstração do amor de Deus colocando ali seu filho Só era posto na cruz quem fosse maldito E Jesus se fez maldito para que nós fôssemos benditos O amor de Deus por cada um de nós é um amor tão extraordinário Que ninguém consegue medir esse amor Não tem quem consiga dimensionar o tamanho do amor de Deus Você seria capaz de medir o tamanho do amor de Deus? Você vai dizer não Jamais eu conseguiria isso Ninguém consegue A cruz do Calvário É acima de tudo A demonstração do amor de Deus por cada um de nós E nós vamos nessa mensagem Falar do Espírito Santo O nosso Consolador O Espírito Santo Ele é o distintivo de qualquer pessoa Que recebeu Jesus Cristo no seu coração Ele nos equipa Nos direciona Nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus Todo aquele que recebe Jesus Cristo Recebe o Espírito Santo E ele vai atuar dentro de você O seu poder será manifesto Não é para que você faça mal É um poder para fazer o bem Olha Gálatas capítulo 5 versículo 22 o que diz Mas o fruto do Espírito é o amor Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade O fruto do Espírito é tudo isso A palavra de Deus nos leva a ver o amor de Deus manifestado através dos dões do Espírito Santo Dos frutos do Espírito Santo Romanos 14, 7 vai dizer o seguinte Preste atenção Pois o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Alegria no Espírito Santo A palavra de Deus vai nos mostrar Que Deus quer que você tenha o Espírito Santo Mas o que é que eu preciso fazer para ter o Espírito Santo? Precisa entregar-se a Jesus Cristo Arrepender-se dos seus pecados E levar uma vida de acordo com a soberana e santa vontade de Deus Porque o Espírito Santo é santo E se você pratica o pecado Estando com ele dentro de você Sendo você templo e morado do Espírito Santo Ele vai se entristecer Aleluia Olha só Efésios 4, 30 Não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção Vocês foram selados Você sabe o que é o selo, né? Aleluia Você compra qualquer produto e tem um selo lá Não é verdade? Você toma um refrigerante Se ele estiver selado com Coca-Cola É Coca-Cola Se for com Guaraná É Guaraná O selo é isso Então quando diz você foi selado É dizendo você foi marcado Aleluia Deus colocou o selo do Espírito Santo Para o dia da redenção Qual é o dia da redenção? O dia da salvação Então os que têm o Espírito Santo Saberão Que foram separados por Deus Como propriedade dele Veja 2 Coríntios 1, 22 Nos selou com sua propriedade E pôs o seu Espírito em nossos corações Como garantia do que está por vir Nos selou como propriedade dele E como garantia do que está por vir A salvação A salvação que está por vir Ele nos selou para que nós não fôssemos confundidos Aqui está separado Isso aqui está separado Quando você vai comprar uma coisa numa loja Que você paga Mas deixa lá Deixa aqui Depois eu pego A pessoa coloca uma etiqueta lá Vendido Para fulano Está dizendo o nome de quem comprou Então em você está o selo do Espírito Santo Dizendo comprado Por Jesus Cristo Aleluia Está escrito O inimigo vai olhar para você E vai saber que foi pago um alto preço Pela sua redenção Pela sua salvação Ele vai saber Que você pertence a Deus Então nós precisamos É ter esse selo da salvação Para que nós tenhamos Acima de tudo A direção de Deus em nossas vidas Para vivermos felizes Porque o Espírito Santo É quem nos dá a direção Para tudo que vamos fazer na vida Se você tem o Espírito Santo Você se torna uma pessoa mais amável Uma pessoa mais tranquila Se você tiver o Espírito Santo Você se torna uma pessoa Que concorda com as coisas Que busca a paz Que busca fazer com que as pessoas Que estão à sua volta Sejam felizes Que elas tenham Deus em suas vidas Elas vão chegar perto de você E vão sentir Que Deus está em seu coração Isso é Espírito Santo O Espírito Santo faz essa diferença Na minha, na sua vida Porque todos que se aproximarem de nós Vão sentir a presença de Deus E essa presença de Deus Vai dar a eles uma certeza Qual é a certeza? Nós somos separados Nós temos um Deus que nos ama Um Deus que nos quer bem Um Deus que está na direção Das nossas vidas Glória a Deus Vamos orar agora Clamando a Deus Para que Ele nos mantenha Diante da sua vontade Para que Ele nos encha Do seu Santo Espírito Para que Ele nos dê a direção Para que não estejamos Afastados dos projetos de Deus Para nossas vidas Então igreja amada, querida Ore conosco agora Diga para Deus assim Deus eu agradeço Paizinho querido eu agradeço pai Porque foi através da tua santa e soberana palavra Que nós aprendemos do teu amor Senhor Que nós aprendemos que somos comprados Redimidos pelo sangue do teu Cordeiro Santo Deus Nós agradecemos Por cada dor que Jesus Cristo sentiu Por causa de nós Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque podemos sentir a tua mão forte Nos sustentando O teu amor a falar no coração de cada um de nós E nos direcionar nesta vida Paizinho querido Deus amado Louvamos o teu nome Deus E agradecemos por tudo pai Obrigado Senhor Por nos compreender Por perdoar os nossos pecados Por nos amar mesmo assim Obrigado Deus Por todas as maravilhas Que o Senhor faz por cada um de nós Louvamos o teu santo nome E agradecemos pai Porque tu és o Deus Que está presente em nossas vidas Nos iluminando Nos guardando Nos protegendo Nos direcionando pai Pai queremos clamar Pelas famílias Que nos acompanham Pedir Senhor Pelo casal Pedir a tua paz Pedir o entendimento O diálogo Entre pais e filhos Pedir Deus Que os netos Amem seus avós Que os sobrinhos Amem seus tios Que os primos Amem seus primos e primas Que haja na família Amor Senhor Para caminhar contigo Debaixo da tua Santa e maravilhosa proteção Senhor Joga por terra Todo levante Contra as famílias Joga por terra Toda língua mentirosa Senhor Todos aqueles Que se levantam Em oração contrária Senhor Querem destruir Senhor O amor Entre a família Oh Pai querido Deus amado Tu és o Deus Que tudo pode Meu Pai Tu és o Deus Que determina A vitória Do teu povo Por isso Estamos aqui Pedindo em nome De Jesus Cristo Deus Que o Senhor Possa fazer Maravilhas Na vida De todos Que estão nos assistindo E suas famílias Deus Tu és o Deus Da família E em tuas mãos Entregamos cada irmão E cada irmã Que está conosco aqui Pedimos meu Pai A tua bênção A tua recompensa O derramado As janelas Dos céus Sobre a vida Dos dizimistas Dos ofertantes Da tua obra Da pão da vida Pedimos que o Senhor Atenda Senhor Todos os pedidos Que são feitos Nos votos E propósitos Com a casa do Pai Que o Senhor Possa encher Teus filhos E filhas De ricas bênçãos Atendendo Deus Aqueles que fazem Votos e propósitos E aqueles que pedem Oportunidade Para ajudar A tua obra Paizinho Estende a tua mão Santa Estende a tua mão Poderosa E abençoa o povo Que segura a tua obra Que impulsiona a tua obra Senhor Os teus filhos E filhas Que com amor No coração Deus Por amor a ti A esta obra Investem nessa obra Manda seus dízimos Ofertas de amor Para que a tua obra Cresça Para que almas Sejam alcançadas Para que famílias E crianças Sejam assistidas Para que viúvas E exófos Ófãos Recebam o amor Dessa igreja Pai Eu peço a recompensa Para todos Em nome do Senhor Jesus Cristo Para glória Do teu santo E maravilhoso nome Abençoa a todos Meu Deus Em nome de Jesus E olha Paizinho querido Não desampara Nenhum Senhor Deixa todos Debaixo Da tua santa E maravilhosa Proteção Amém Meu Deus Amém Jesus Abençoa teu povo Deus Derrama Sobre a vida Deles Benção Sem medidas É o que pedimos No nome de Jesus Cristo Meu Deus Amém Amados Queridos Deus Abençoe a vocês Todos Hoje Quinta-feira Dia 4 De novembro De 2021 Hoje tem o pastor Henrique Jorge A pastora aparecida No dialogando Na palavra Logo depois Tem um cudo lá E nós nos encontramos Para fazer a obra de Deus Tá bom Fiquem na paz Que Jesus Cristo Abençoe a sua vida Abençoe toda a sua família Amém Um beijo no coração Dos irmãos e das irmãs Compartilhe Ajude Compartilhe com pelo menos Mais dez pessoas Ajude essa mensagem Esta oração Chegar a corações Que estão precisando Da palavra de Deus Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Compartilhe Cantar Cantar Cantar